Minha ideia aqui é te ajudar a reduzir o consumo de açúcar de forma gradual. Se você fizer pequenas mudanças em três semanas, já pode sentir uma grande diferença. A ciência comprova. Se você toma seu cafezinho com duas colheres de açúcar, experimente colocar uma. Quando se acostumar com uma, tente meia. Se come sobremesa todos os dias, que tal alterna comendo uma fruta depois do almoço? Ou se o doce é grande, por que não dividir com o amigo? Outra boa dica é reduzir o consumo de bebidas doces. Se você toma refrigerante todos os dias, varie, substitui um dia por suco, água saborizada, chá e digo mais. A melhor bebida do mundo para quem quer manter a saúde é água pura. Água! Com essas pequenas mudanças, você vai desmamando seu cérebro do sabor doce. E quando menos perceber, vai estar consumindo bem menos. Assim fica assim, perto de pessoas. Que amém.